Salve, salve meus amigos! Beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Mairo Rosa, também conhecido como Lorde das Figuras. E sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo review aqui no meu canal. E hoje com vocês, mais uma figura da Black Series, diretamente de Star Wars, do jogo Star Wars Jedi Survivor. Então temos o protagonista do jogo, Calcasts, e seu companheiro BD1. Então, antes de continuarmos com o vídeo de hoje, já conto muito com seu apoio, já deixando seu like aí no vídeo, ajude a divulgar meus vídeos e se inscreva no meu canal, caso você ainda não seja inscrito. Beleza? E não se esqueça também de ativar o sininho, logo abaixo aqui no vídeo, ao lado do inscrito, para você estar recebendo notificações de novos vídeos. Então, agora, sem mais delongas, bora para o vídeo. Enfim, galera, mais uma peça para a coleção Star Wars Black Series, diretamente do jogo Star Wars Jedi Survivor, Calcasts e BD1. Então, galera, segue então a caixa aí da figura, né, do Calcasts, que é o protagonista aí, tanto do jogo Jedi Survivor, quanto do primeiro jogo dele, Fallen Jedi. Esqueci o nome, tá, galera? Não sei se eu acertei ou errei, mas enfim, me corrija se eu estiver errado, tá, galera? Mas do primeiro jogo, que o Calcasts é o protagonista, né? Esse, no caso, Jedi Survivor, se passa 5 anos depois do primeiro jogo. Então, como vocês podem ver aí, o visual do Calcasts está mais adulto, né, agora. Então, a embalagem dele, Star Wars Black Series, a ilustração da figura com o BD1, Star Wars Jedi Survivor, Calcasts, a ilustração aqui na lateral dele com o BD1. E aqui, outra imagem de fundo aqui na caixa e um pouco sobre ele, ok, galera? Enfim. Então, essa é a embalagem da figura, ok, galera? Pra quem quiser ler a parte de trás, aí, galera, sugiro que dê um pause no vídeo, tá? Na parte de trás aqui, beleza? Agora, antes de irmos pra figura, vamos então dar uma olhada nos itens extras que o acompanha. Bora lá, então. De peças extras que acompanham a figura, então, temos, é claro que não podia faltar pra uma arma, pra um Jedi, né, que é a sua própria arma, no caso, o Sabre de Luz. Aqui está o Sabre do Calcasts, né? É realmente bem bonito essa coloração azulada dele, né? E essa parte aqui do Sabre, né? Eu esqueci como é que é o nome. Peço perdão aí, tá, galera? Esqueci o nome. A punhadeira do Sabre de Luz, eu acho que esse é o nome. Se não me engano, tá, galera? Mas, enfim, você também pode destacar aqui, se você não quiser utilizar ligado, né? Agora você pode usar como se fosse desligado, ok? Bem bacana. Outra arma que acompanha nele, essa... Não sei se é o nome, eu acho que é pistola, sei lá. Não sei dizer exatamente, mas eu acho que é uma pistola, é um tipo de pistola antiga, né? Bom, comentem nos comentários, tá, galera? Mas está bem bonita a pintura prateada, esses detalhes da arma está bem feito também. Detalhe do Coldre também, ok? E um dos acessórios mais importantes, além desses dois que eu mostrei agora, que é o seu companheiro de jogo, que é o BD1, que acompanhou as aventuras do Carl, desde o primeiro jogo até os eventos atuais aí do Jedi Server, né? Que até cheguei a assistir o jogo aí no YouTube e acabei gostando, apesar de não ter jogado realmente o jogo, apenas assisti aí no YouTube, ok? Mas gostei. Eu espero um dia poder jogar o jogo ainda, ok? Então, o robôzinho aí, o BD1, está realmente bem bacana, esses detalhes na figurinha dele, né? O botão, esses detalhes, a pintura também está bem bacana, as anteninhas dele de borrachinha, inclusive. Bem bacana esses detalhes em vermelho na perna dele, né? Aqui atrás, também esse detalhe azul, ok? Quanto às articulações do BD1, temos então a articulação na cabeça dele, né? Que gera para os lados, não vai muito para cima, nem muito para baixo, tá? Esse movimentinho aqui também para os lados. E é claro, na perna dele, né? Para frente, para trás, né? Um pouquinho para fora, mas nem vai tanto. E a parte de baixo aqui da perna dele, né? Ou não sei se dá para dizer perna ou braço, mas enfim. Deixa praticamente assim, ok? Não tem articulação aqui na ponta, não sei se eu acho que é pés, né? Mas enfim. Mas você deixa ele desse jeito assim. Na coleção, ok? Agora que vimos o BD1, vamos agora para o evento principal, que é o Calcasts. Bora ver então a figura. E aqui está ele então fora da caixa, o Calcasts, o protagonista tanto do primeiro jogo, quanto desse segundo Jedi Survor, né? Enfim. De altura então temos na figura, 15 centímetros, ok? Para comparação de tamanho, eu trouxe duas figuras, assim como os próximos reviews de Black Series no canal. Primeiro temos ele com o Mandaloriano Paz Vizla. E o Dark Trooper, para vocês verem o tamanho de ambas as figuras perto dele, né? Então, para quem se pergunta quem que serão os próximos reviews de Black Series no canal, serão esses dois os próximos, né? Ok? Enfim. Vamos olhar mais de perto então o nosso Cal aí, o Calcasts, que é um dos Jedi sobreviventes da Ordem 66, que foi contada a história dele no primeiro jogo. Que, inclusive, eu já joguei e já zerei o jogo, inclusive, e eu gostei bastante, ok? Pois bem. Você olhando assim, galera, não parece muito com o personagem, né? Na figura, mas eles tentam fazer o mais fiel possível, né? Apesar de não ser muito parecido com o que ele é no jogo, mas ainda assim você consegue enxergar um pouco o Calcasts na figura, né? E tem esses detalhezinhos aqui na barba dele, não sei se é uma pinta aqui ou esse risco branco, só sei que não deve ser na barba dele, deve ser algum erro de pintura, né? Mas está legal a escultura do rosto dele, principalmente na parte do cabelo também, ó. O visual dele também está bacana, esse é o colete dele, né? Esse visual de aventureiro, né? E aqui então temos o Colder, onde você pode colocar a arma dele, né? Encaixada aí, ok? E aqui, não sei se é onde você coloca o sabre de luz, tá, galera? Vou até desconectar aqui, pra ver se encaixa ali Bom, encaixou, mas não sei se é o modo certo aí de deixar o sabre de luz nele, né? Mas enfim, vamos tirá-lo agora Tirar a arma aqui dele E vamos falar então de articulações da figura, então Deixa eu só retirar aqui a parte das armas, ok? Enfim, vamos começar mostrando então na cabeça A articulação então da cabeça Ele mexe só um pouquinho pra cima Não vai muito pra baixo Ele gira a cabeça pros lados, tranquilamente Gira 360 graus Perdão, galera, tive que dar um rápido pause aqui no canal Tá, galera, no vídeo, ok? Então, continuando então O braço dele gira 360 graus Abre 90 graus Tem articulação No cotovelo E tem articulação giratória no cotovelo também Na parte da mão tem um movimento giratório E pra cima E pra baixo também Por conta do uso do sabre de luz, inclusive, né? Ele tem articulação giratória aqui na parte da cintura Mas limitado, tá? Articulação limitada Também tem esse movimento aqui também, ó Já nas pernas temos então um movimento pra frente Pra trás Ele abre bastante pros lados Temos articulação giratória aqui em cima na coxa Como a maioria dos Black Series tem Temos então articulação no joelho Temos articulação giratória no joelho também E por fim, temos articulação no pé Que vai bastante pra baixo Vai pra cima Vai pros ladinhos também Ok? Então essas são basicamente as articulações aí do Calcasts Ok, galera? Então Vou deixar o sabre Ligado aí na mão dele, ok? Bem fácil de colocar na mão Beleza? Então Tá aí Cal pronto pra combate contra o Império Galáctico Então Antes de irmos pras considerações finais da figura Vou deixar ele então em algumas poses E em seguida voltarei mais Nas considerações Beleza? Então Bora pras poses Mas Ligado Olha E E E E E Obrigado. Obrigado. Então o review do Kalkast, Black Series, lançado aí pela Hasbro, do jogo Star Wars Jedi Survivor, é realmente, galera, é uma figura bem bonita aí, assim como a primeira figura do Kalkast que eles lançaram como versão deluxe, porém aquela versão do Kalkast ainda não consegui pegar, mas eu pretendo pegar em breve e trazer o review pra vocês. Tá, galera, que aquela primeira versão do Kalkast é a versão do primeiro jogo, que vem diversos acessórios, inclusive um sabre duplo, né, muitos já devem saber, tá. Essa figura do Kalkast, galera, eu consegui adquirir aí no Mercado Livre, na casa de uns cento e poucos reais, não me lembro exatamente o preço que eu paguei, por isso já faz um bom tempo que eu já consegui pegar essa figura. Ainda deve ter lá, galera, nessa faixa de preço, bem bom, por sinal, vale muito a pena, galera, essa figura do Kalka aí. Só que eu, quanto a questão do rosto, galera, na minha opinião eu não achei tão fiel ao personagem, né, mas também não é feio, por assim dizer, né. A Hasbro fez o melhor que pôde nesse rosto pra deixar mais fiel possível ao personagem, e eu gostei da figura. Inclusive, galera, uma coisa que eu não mostrei, que eu até esqueci de mostrar já, falando agora, deixa eu focar mais no rosto dele, ó. Que tem uma representação de bigodinho aqui também, um pouco aqui abaixo da escura, porque parece que representa a barba também, né. Mas ainda assim, é uma figura bem legal, que se você gosta tanto do jogo quanto do personagem, melhor ainda, porque você vai gostar ainda mais de ter uma figura articulada aí do Kalka na sua coleção. Nota final pra essa figura é 10, galera. Realmente é uma figura que eu recomendo vocês pegarem, se vocês gostam de Star Wars, principalmente do jogo, vale super a pena, ainda mais por conta do preço aí no mercado livre, ok? Enfim, espero que vocês tenham gostado do vídeo review de hoje, já deixe seu like aí no vídeo, comente aí nos comentários, deixe suas opiniões, ajude a divulgar meus vídeos e se inscreva no meu canal, caso você ainda não seja inscrito. E não se esqueça também de ativar o sininho abaixo no vídeo, ou ao lado do inscrito, pra você estar recebendo notificações de novos vídeos aqui no canal, beleza? E é isso, espero que vocês tenham tirado todas as suas dúvidas a respeito da figura. Fico por aqui, galera. Um forte abraço pra vocês. Até a próxima. Tchau!